O assunto é o Diretor Geral de Solidariedade Social e Inclusão, Rui Manuel Esposto, relacionado com o pagamento do subsídio dolar atos ida para cada família e território Timor. O Diretor Geral de Tietê, o Ministério do Cidade decide o fixo do pagamento. Também o parte técnico se radia dados nebê lesível, nola lesível, inclui se buca ou sanato aumenta do subsídio ou de ralo pagamento do fulangruanyang. Tem que ter uma discussão, né? A gente tenta para acelerar, mas quando se dá claro o horário fixo, se dá desculpa, mas se dá uma confusão, se dá uma confusão, se dá uma colheira, se dá uma colheira, se dá uma colheira, se dá uma colheira, se dá uma colheira. O decreto lei já tem, o despacho ministerial já tem. A técnica precisa ter uma colheira, se dá 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 uma colheira. No Nemos, diretor-geral do Planeamento e Orçamento do Ministério do Finanças, o Ministério do Finanças, simão pedido na proposta de pagamento, rodados do Ministério da Solidariedade Social na inclusão, mas também valoram pagamento e dão competência do Ministério da Solidariedade Social. O Ministério da Solidariedade Social se coordena o BNCTL e depois começa a fixar o calendário para o pagamento e ao mesmo tempo, quando fixar o calendário, o Ministério da Solidariedade Social na inclusão apresenta para o Ministério da Finanças o total uma cã em rio atos tolo recém, onde orçamento para o fulano Ruanian, Ramutu, milhão nem nulo recém. Felicitas, Borges, Joanico Pinto, GMN.